Vamos ao vivo agora com ele, o Isael Espíndola, porque o Isael está na Feira Central, que será inaugurada hoje. Hoje muitas autoridades vão estar aqui em Três Lagoas, prestigiando a inauguração desta Feira Central. Está prontinha, Isael? Tudo pronto para a inauguração? Mais uma vez, bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos novamente. Pois é, Ana, está a coisa mais linda, viu, Ana? Já estou aqui na Praça de Alimentação, aqui da Feira Central, muito bem acabado, com detalhes, cadeira, uma jardinagem. E olha só, culinária para todos os gostos. Pantaneira, mineira, paulista, macarrão na chapa, até comida oriental, né? Tem um povo aí que gosta daquele arrozinho lá, né? Comida oriental, pois é. Tem aqui de todos os sabores para as pessoas degustarem. Enfim, Ana, muito bem trabalhado aqui, muito bem acabado. E a partir das 18 horas tem toda uma programação, viu, Ana? Para a inauguração desta primeira parte, que é a Praça de Alimentação, onde vai aí atender aí as pessoas. Vale ressaltar, né, Ana, um detalhe que as pessoas estão comentando. Para quê, né? Toda cidade que você vai, sempre tem aí um mercado municipal, uma feira central. Em Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, tem a sua tradicional feira, onde também oferece diversas comidas. Enfim, Três Lagoas também precisa e merece um ponto de referência como este. Então, hoje, a partir das 18 horas, tem a inauguração desta feira central. Eu vou convidar aqui agora vocês aqui a fazer um tour, né? Vamos dar um spoiler do que vocês irão ver logo mais. Bom, aqui então é a entrada da parte da... Pode vir, Edinho. Tenha medo não, meu filho. Aqui é a parte da Praça de Alimentação, onde vocês encontram diversas comidas culinárias, pantaneiras, mineiras, como eu mesmo já disse, hoje a primeira etapa, a inauguração é nessa parte de cá. Aqui, Ana, quanto mais você vai entrando na feira, aqui fica a parte principal da feira também, né? Claro, não a principal como a Praça de Alimentação, mas também aonde as pessoas irão encontrar aí todo o pessoal aí do Cinturão Verde, da Hortifruti, os boxes já estão todos prontos também, com verduras, frutas. Essa parte, viu, Ana, será inaugurada amanhã, no sábado, junto aí com o pessoal, com os feirantes, que tem os seus produtos daqui de Três Lagoas, onde eles comercializarão. Ana, esse prédio tem 5.500 metros, começou a ser construído no ano passado e será entregue hoje à população de Três Lagoas. Ontem, nós entrevistamos o prefeito Ângelo Guerreiro e ele explicou, né, as etapas. A primeira etapa é a entrega desse prédio. A segunda etapa, viu, Ana, é a construção, a pavimentação do estacionamento lá no fundo, junto à doca, onde é que acontece a descarga, né? O pessoal descarrega aí os produtos alimentícios, frutas, verduras, que serão comercializados aqui nesta parte. E a terceira etapa é a pavimentação da parte da frente da feira, onde também será construído um estacionamento para que as pessoas possam vir aqui ter um pouco mais de conforto, já que eles colocaram uma pedra brita, né? Ou seja, dias quentes aí pode ter um poeirão e no dia de chuva vai se equilibrar. Então, eles irão pavimentar também ali a parte da frente para trazer mais conforto, não só para os comerciantes, mas também como para aí a população que vier até a feira central. Lembrando que a partir das 18 horas, hoje, sexta-feira, tem uma programação especial, junto com o prefeito, governador, autoridades, também tem a programação cultural aqui para quem vier na inauguração. E a Praça da Alimentação já estará funcionando, viu, Ana? Então, vamos lá.